Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 23 de agosto. O governador Cláudio Castro anunciou na noite deste domingo, dia 22, a troca do comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O coronel PM Rogério Figueiredo deixa o posto e em seu lugar assume o coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires. O governador enalteceu o trabalho de quase três anos de Figueiredo à frente da pasta. Agora, o coronel Henrique assume o cargo. Ele tem 32 anos na Polícia Militar, é especialista em planejamento e foi chefe do Estado-Maior no período da intervenção militar em 2018. Atualmente, atuava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital. A Prefeitura do Rio suspendeu o início da imunização de quem tem 17 anos e começaria nesta segunda-feira. A Secretaria Municipal de Saúde alegou falta de doses suficientes para dar continuidade ao calendário que previa chegar até o fim deste mês nas pessoas com 15 anos. Vale destacar que em Niterói, o mesmo cronograma que foi cancelado no Rio está mantido. Por conta da insuficiência de vacinas, a capital começou hoje a vacinar apenas adolescentes com deficiência a partir dos 12 anos. O município também segue imunizando os gestantes, puérperas e lactantes, além de fazer repescagem da aplicação da primeira dose para os adultos cariocas com 25 anos ou mais. Representantes de 24 estados e do Distrito Federal iniciaram a reunião nesta segunda-feira para debater, entre outros pontos, a escalada da crise entre os poderes e a defesa da democracia. Alguns governadores estiveram presencialmente no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, mas a maioria participou por videoconferência. A reunião do Fórum Nacional de Governadores acontece três dias após o presidente Jair Bolsonaro pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também na sexta-feira, dia 20, a Polícia Federal deflagrou a operação que investiga a incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. A volta para casa no domingo de sol e praia terminou com pontos de ônibus cheios, confusões e vários ônibus quebrados em Copacabana, na zona sul do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se arriscando, penduradas nas janelas e no teto dos veículos em movimento. Janelas chegaram a ser quebradas para que passageiros entrassem nos coletivos. A Rio Ônibus diz que 30 coletivos foram quebrados no último domingo. A concessionária afirma que o prejuízo passa de R$ 100 mil. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima noite de segunda-feira e até a próxima!